Coisas que era melhor talvez se tu nem soubesse, por exemplo, pode ter cocô no seu café, você tá tomando agora. Tá dizendo aqui que 16% das pessoas já sabiam disso? Eu não sabia, particularmente, 16% é pouca gente, né? Um estudo achou que 20% das canecas de café de um escritório tinham pedaços de fezes, não pedaços, mas devia ter coliformes fecais, por causa das esponjas. Agora, isso me faz pensar, quem tá limpando a bunda no banheiro com esponja? Essa pessoa tem que ser demitida. Meio difícil de trabalhar com um colega assim, né? No espaço, ninguém consegue ouvir seus gritos. Só que isso vem junto com outra informação, que a gente viu num vídeo passado, que você só duraria, acho que é 15 segundos no espaço, sem tá com a roupa de astronauta, né? Então, mano, tu ia gritar por 15 segundos, ninguém ia ouvir e tu só ia congelar. É, tem essa parada que a maioria das pessoas já sabe, né? 80% das pessoas sabem disso, tá falando aqui. Anestesia pode te matar. Tem esse negócio que, tipo, toda vez que você é anestesiado por completo, existe uma pequena chance de você simplesmente não voltar, tá ligado? Você ficar anestesiado foreves. Eu não sei se tem a ver com a idade, deixa eu procurar aqui. Tá, pra uma pessoa saudável, uma a cada 100 mil morre quando dá anestesia. E parece muito, tá ligado, quando você fica, caralho, uma a cada 100 mil, só que é tipo uma porcentagem de 1 dividido por 100 mil. É isso aqui, ó, essa é a porcentagem, 0, 0. Pensa, 100 mil pessoas assim, no estádio do Coldplay, acho que cabia 40, 50 mil. E daí, tipo, o vocalista do Coldplay tá com uma arma e ele vai matar 1, tá ligado? Porra, tu ficaria assustado que tem chance de ser você? Eu não ficaria, velho. Tipo, ele lá assim, atirou. Pram! Daí, ah, nossa, levou um... deve ter alguém morrido, tá ligado? Em algum show do Coldplay, que caiu, bateu a cabeça. E não foi você, mano. Então, não é uma grande chance, assim. Informação nojenta, você provavelmente come um monte de inseto, mas você já sabia disso, né? Um pacote de 14 gramas de uva passa pode conter, pode legalmente, tá? Não é que vai conter, pode legalmente, eles não seriam processados, ter até um inseto inteiro. Não tá falando qual inseto que é, pode ser uma baratona, besouro rinoceronte. E dois ovos de drosófila, né? Aquela mosca da banana. O ovo da drosófila, tu nem vai sentir o gosto, nem vai ver. Mas o inseto, provavelmente, você também não vai ver. Mano, tem... a maioria dos insetos é, tipo, minúsculo, assim. A gente nem tá ligado. E ele foi seco junto com a uva, então ele ia ser só o pó da rabiola ali. Tem uma parada... tipo assim, já comeu... vamos dizer, amendoim, tá ligado? Todo mundo já comeu amendoim. Daí você tá comendo um por um e tem aquele amendoim que você coloca na boca e tá azedo. E daí tu, tipo, nossa, mano, esse amendoim veio estranho, mas foda-se. Eu vou colocar o próximo, vai tá bom. Já engoli. Eu nunca parei pra ver o que tinha no amendoim estranho. Será que ele tava estragado? Será que ele tava fungado? Será que ele era um inseto, na verdade, que fritaram com a casquinha do amendoim em volta? Não sei o que que deixa um amendoim com aquele gosto... Um amendoim só com aquele gosto estranho, mas pode ser isso. Também não tenho problema com... Mano, a gente vive no mundo real, então coisas reais acontecem. E a realidade é que a maioria das criaturas que vivem por aí são insetos. E a gente vai acabar comendo elas. Tá, uma informação que eu nunca parei pra pensar, mas que é verdade. Se você cheirar um peido, tem cocô no seu nariz. Porque o cheiro que você tá sentindo... Não, mas pô, o cheiro ruim do peido não é tipo do enxofre. Não necessariamente tem cocô no seu nariz. Esse aqui, eu acho que eles inventaram, porque quem peida, peida por cima da calça, tá ligado? Daí, tipo, não, vai sair coliformes fecais. Vai sair só os gases. Interessante, se você planeja andar de avião, saiba disso. 95% das armas passam no aeroporto. Passam pela segurança. Mas pelo menos 5% não passam. Você tem que estar feliz com isso, né? Ver o ponto positivo. Eu acho que, cara, passa pela segurança, mas deve ser uma parada meio... Existem outros modos de passar uma arma pelo avião sem ser no cheque de segurança, tá ligado? E daí, tipo, mano... Por exemplo, se eu colocar um monte de eletrônico em cima, ou tipo um papel alumínio, alguma coisa, em cima da arma, deve ter jeito de bloquear quando passar a mala. Mas esse deve ser o pior jeito. O melhor jeito deve ser, ah, eu conheço algum funcionário que trabalha numa loja lá dentro. Mano, ele vai levar a arma pra mim. Provavelmente os funcionários têm que passar pelo raio-x, mas talvez não todos. Talvez tá num dia depressa, talvez ele chegue atrasado. Talvez ele é amigo do guarda, fala, ô, bom dia. E daí você paga essa pessoa. Acho que é muito mais uma questão de engenharia social do que esconder a arma. Informação. 39% das pessoas sabiam, eu sabia disso. Iguanas, não só iguanas, mas vários répteis têm três olhos. Os olhos normais e um olho na testa, né? Que é uma coisa toda espiritual aí. Quem é desses meios aí já deve ter visto. Aquela parada do terceiro olho, que é ligado na glândula pineal, né? Mas esse terceiro olho da iguana, ele é meio coberto por pele, assim, tá ligado? Ele não funciona tão bem. Tem um outro réptil, que é meio que... Ele não é da mesma classe da iguana. Ele é tipo o elo perdido entre os répteis e os mamíferos. Deixa eu tentar achar aqui. Tuatara é o nome do bicho. Um réptil da Nova Zelândia. Que ele parece um lagarto mesmo. Parece uma iguana, né? Só que ele não é, mano. E a maior busca no Google é o terceiro olho da Tuatara, né? Não dá pra ver direito. Mas tem uma parada que esse terceiro olho é ligado na glândula pineal, tá ligado? Que é... Todos os místicos gostam dessa glândula. Por quê? Meio que há uns tempos atrás ninguém sabia o que ela fazia, então falavam assim... Não, é aí que mora o espírito. Hoje em dia já deve saber, né? Glândula pineal. É uma glândula endócrina localizada no centro do encéfalo. Responsável pela produção de melatonina. Faz você dormir gostosinho. Participa da regulação dos nossos ciclos biológicos. Então é, acho que já acabou esse hype em volta da glândula pineal, né? Eu não sei. Falava que produzia DMT, sei lá, um negócio assim. E, detalhe, falava que o ser humano tinha esse terceiro olho também. Por quê? A gente evoluiu com os répteis, né? A partir de descendente comum. Então provavelmente esse ancestral, na verdade. Provavelmente esse ancestral tinha um terceiro olho. E daí ele deve ter entrado pro cérebro. Porque o olho nada mais é que um pedaço do seu cérebro que tá fora do teu cérebro, né? Agora eu não sei onde que ficaria isso. Teria que ser ligado na glândula pineal, talvez. Ah, agora explicou, mano. É o símbolo egípcio. Só podia ser. 38% das pessoas sabem. Eu já tinha alguma ideia, mas não que era tanto. Plástico na comida. Pra caralho, tá ligado? A gente digere 5 gramas de microplástico toda semana. Tá falando aqui. Vem de todo lugar. Bebida, comida e respirar. Respirar eu não tava ligado não. Vou parar de respirar então, mano. Tá fazendo mal. E faz mal plástico no corpo? Não sei. Tá ligado? Nossos avós eram o festival do metal pesado. Tomava metal pesado pra todo lado. Ninguém se importava com nada. Cigarro, sei lá o quê. Nossos pais, provavelmente festival de veneno agrícola. Foda-se. Taca tudo logo aí. E a gente tá no festival do microplástico. Eu não sei qual que vai ser pior, velho. Qual que é mais tóxico pro corpo. Vamos descobrir em algumas gerações aí. Síndrome da cabeça explodindo. Pô, isso eu nunca vi não. 23% das pessoas sabiam. Eu acho que... Ó, deixa aí nos comentários se um quarto de vocês sabia que existe a síndrome da cabeça explosiva. Que é, basicamente, 10% das pessoas vão acordar com a cabeça explodindo. Não. Com som de explosão imaginário. Na cabeça delas. Eu sei lá, velho. Se isso já aconteceu comigo. Tendo a dizer que sim, mas eu não lembro. O som de explosão. Ah, tem aquele bagulho de acordar. Parece que você tá caindo. Mas som de explosão, né? Tipo, muito alto, será? Por volta de 30 pessoas todos os anos morrem pra máquinas de venda. Ainda bem que no Brasil não tem muito isso, né? Tipo, em centrinho comercial, essas coisas. Mas não é que nem no Japão, que tem em toda a rua. Deve ser tudo no Japão isso aqui. Tipo, a pessoa tá lá andando e esbarra numa máquina dessa. Nossa, a máquina tomba, cai em cima dela. Não, mentira. Deve ser o pessoal que tá instalando, né? 30 pessoas todo ano. Será que é porque elas colocam a mão? Coloca a mão pra tentar pegar esse negócio. Ficam presas, elas puxam, puxam, puxam. O negócio cai em cima. Tem uma página da Wikipedia só pra mortes relacionadas a máquinas de venda. Inclusive, um estudo de 2012 mostrou que é mais provável você morrer esmagado por uma máquina de venda do que ganhar na loteria. Então, cara, sei lá, não fique perto. 18.5 sabiam que bananas são radioativas. São, né? Por causa do potássio. O potássio é radioativo. Inclusive, tem uns vídeos dos caras extraindo potássio de banana. E é potássio pra caceta, velho. Tipo, tentando fazer a banana mais radioativa do mundo. Eu não lembro que vídeo que é. Acho que deve ser esse aqui do Cold Slab. Daí potássio explode na água. Tem isso também, né? Interessante. Ah, uma coisa que eu acho que mais gente saberia. 15% tá falando aqui. Que ainda existe pirata até hoje. Navios piratas. Cara, muito, né, velho? Até aqui, tipo, em Santos. Que tem bastante mar, bastante embarcação e tal. Tu escuta uma vez ou outra de, tipo... Ah, a gente não chama de pirata, mas é ladrão, bandido. Os caras que vêm no barquinho, encosta num iate, alguma coisa assim. E entra lá, rouba todo mundo e vai embora, tá ligado? Isso aqui, isso é exatamente a definição de um pirata. E a definição que era há 500 anos atrás também. Então sim, eles existem, mas eu nunca vi um com tapa-olho, não. Ah, isso aqui é mentira. 12% das pessoas sabiam que existe a sensação de você estar sendo observado. E se chama detecção primal de observação, de olhada, vamos dizer assim. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Até um certo ponto eu achava que existia essa parada de, tipo... Você consegue sentir que tem alguém te olhando, mesmo sentando de costas. Mas quantas vezes já não tomei um susto? Tipo, que alguém tá num, sei lá, no mesmo lugar que eu, tô de costas e não vejo. Ou a pessoa tá do meu lado, não percebo, tá ligado? E tá olhando pra você assim, está sendo observado e você nem percebe. Então, tipo, eu acho que não existe muito isso. Primal Gaze Detection, eu acho que deve ser meio pseudociência, né? Aqui, ó. Efeito de observação psíquico. Escopastesia, tem até nome. É um fenômeno que as pessoas, por extra sensorialidade, percebem que estão sendo observadas. Mano, para psicologia... Cara, eu acho que é um negócio que não é muito levado a sério pela ciência, não. Ainda mais porque é psíquico, né? Tá, tá falando aqui que tem, só que é uma coisa do olho, né? Tipo, alguém atrás de você, você não tá vendo... Porque o nosso olho, se for reparar, mano, eu tô esticando meu braço e eu ainda consigo ver ele. Muito de canto, mas consigo, né? É quase que 180 graus nossa visão. Então, mano, se tiver alguém a 180, tu pode não tá reparando naquele ponto, mas o seu cérebro tá vendo. Tá aí, uma coisa que eu sempre pensava. Privada de avião pode sugar o seu reto, o seu fiofó. Porque a privada, pra quem nunca andou de avião, a privada basicamente é um pedaço de alumínio. E daí, tu vai lá, faz tuas necessidades, levanta, pelo amor de Deus, não aperta a descarga sentado. Daí, quando você aperta a descarga, é um quadradinho assim na parede, você aperta. Ela faz assim, ó. Como se tivesse o ar. É literalmente isso, o ar é sugado. É como se abrisse uma porta pra fora do avião e vai uma pressão fudida. Daí, eu ficava pensando, mano, se eu tivesse sentado ali, se eu fosse uma pessoa meio gorda, tá ligado? Que tampa a privada inteira com a bunda. Será que eu seria virado do avesso? Sim! Tá falando aqui que o vácuo criado na privada do avião é tão forte que pode sugar o seu intestino. Seria uma das piores hemorroidas do mundo, tá? Tá falando um bagulho que é mentira aqui. 5,5% das pessoas sabem que os humanos brilham no escuro. Claro que não, velho. Direto eu vou no escuro e eu não brilho. Ah, mas a gente brilha no escuro, só que nossos olhos não podem detectar. Daí fica fácil, né? Então não brilha, mano. Isso aqui não é muito interessante, mas também é mentira, basicamente, que o fungo do Last of Us é real e pode controlar você. Não, não pode controlar você, pode controlar insetos. Inclusive, spoiler aqui, ainda vai demorar pelo menos uns 3 meses, mas eu comprei, eu consegui, num lugar muito críptico da internet, comprar a porra do Cordyceps, versão líquida, e eu vou fazer um vídeo crescendo ele aqui. Vai sair no canal principal lá, mas vai demorar um tanto. Demora 60 dias pra brotar e tem que esperar tá frio, mano. Não é só chegar e colocar lá. E eu espero não ser infectado. E começar a próxima pandemia do Last of Us aí, seria chato. Será que é verdade isso? 3% das pessoas sabem que você pode nadar nas veias de uma baleia. Eu já não tô nem mais ligando pra essa porcentagem de gente que sabe, porque é completamente tirado da Unicu. Data foda-se, né? Nada a ver isso aí. A batida de coração da baleia é tão alta que você pode ouvir a quase 3km de distância. Não sei, mano. Aqui embaixo d'água o som se propaga mais longe, né? Ou se propaga melhor? Sei lá. Não sei se é verdade essa informação, mas nadar na veia da baleia... Deixa eu ver. Ah, o coração de baleia aqui. Parece fake demais, né? Mas tá falando que é o coração de uma baleia azul. Tem um brother entrando aqui, eu sei que a imagem tá zoada. Dá pra várias pessoas morarem dentro de um coração de baleia. É que nem coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Interessante. Isso aqui não é uma informação... Cara, é verdade, mas não é. Ursos polares são venenosos. Por quê? Porque vitamina A é venenoso e o urso polar, ele é tão grande, tão foda. Ele tem tanta vitamina A, que ele tem vitamina A pra matar 52 adultos humanos. Só que, mano, tu teria que comer um urso polar inteiro. Eu acho que ninguém aguenta comer um urso polar inteiro. Informação interessantinha. The Sims foi inspirado por um incêndio. Por quê? Será? De onde veio essa informação aí? Ah, o criador do The Sims, o Will Wright, ele ficou inspirado pra fazer o The Sims depois de perder sua casa por um incêndio. Tá, faz sentido. Precisa de 8 libras? Quanto que é 8 libras em newtons por segundo? 3 quilos. Precisa de 3 quilos pra destruir a sua orelha. A gente usa 3 quilos pra abrir uma latinha de refrigerante. É meio dura a latinha de refrigerante. Vamos ver, mano. Vamos ver. Pegar minha orelha. Se tivesse uma turma da edição, eu falava pra tirar minha orelha. Mas não vou fazer isso com vocês, não. Informação bem triste aqui pra finalizar o vídeo. Provavelmente a foto que vai aparecer no seu funeral já foi tirada. Então, durma com essa. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchau.